Baby me liga só depois das três Como se fosse a última vez Ficou na minha mente amaldita ou fragrância Em meu quarto só cheira perfume francês Baby me liga só depois das três Como se fosse a última vez Ficou na minha mente amaldita ou fragrância Diretamente do Flow 86 O endereço é mesmo do Tussão Cê viu o Machado e não era brincadeira Eu veio aqui em casa e vi que eu tenho um dom E depois dessa quis vir todo dia Bem acompanhado tá trazendo a minha Ainda que essa é bancada, meu mano é cara Só não vale sugar da minha vida O foda é que essa mina é louca Eu sei onde ela quer chegar Noido num quarto sem roupa O esco dá pra imaginar E olha o jeito que ela joga Eu vou ter que aplaudir É meu sonho acordado Já nem consigo dormir Um rola em Paris Tirar umas férias Pra sair em Dubai Depois em Las Vegas Te leva pro céu A gente tira do quarto E me leva pro céu Só fica de E Mas bem cês a primeira opção Desculpa o atraso que a vida é corrida Mais tarde eu te mando localização Vai que eu não quero da viagem perdida Eu sei que cês falam que eu trapo O que eu faço Ninguém se compara Curtiu as minhas imagens Show flow da hora Postou no Twitter Esse match é foda E é tudo com plano Que eu to bolando Põe meu mano Enriquece esse ano Nada é meu Tudo é nosso Sei que eu creio Então tudo posso Girl show meu post É a hora do rush Mando na DM Que eu sou teu crush Girl show meu post É a hora do show Se conhece unhas Que copia flow E destravando o beat Ei O monstro mal devorador de feat Ei Pá do panta Calma em 9-9 Foi dormir na sua amiga E nesse que usa corrente de bigode Sou do nível God O garoto ali dentro Pra mim Quem te disse que não pode? Ei Rasta deadlock Pick Bob Entrando de casa falsa Perdi de Mc Love Com dica adulterado Garantou sua fuga do planeta do macaco Eu sei que tenho andado afastado Pensando em flowzinho Imaginava se esse foi o resultado Baby me liga só depois das três Como se fosse a última vez Ficou na minha mente a maldita fragrância Meu quarto só cheira perfume francês Baby me liga só depois das três Como se fosse a última vez Ficou na minha mente a maldita fragrância E o foda é que essa mina é louca Eu sei onde ela quer chegar Noido num quarto sem roupo É tudo dá pra imaginar E olha o jeito que ela joga Eu vou ter que aplaudir E porra aplaudi muito moleque sinceramente É meu sonho acordado Já nem consigo dormir não Não, 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 não Francisco, Glauber, Matos e Torre Matos, Cleo Black.